Galera, bom dia Hoje é dia 12 de maio de 2015 9h35 da manhã Estamos chegando aqui na cidade de Uberaba No estado de Minas Gerais Vou passar por ele Cadê o pessoal de Uberaba aí? Apareceu um hoje O Orlando já ficou pra trás Depois que eu passo, os caras acordam Tá bom Galera, tem um pessoal aí que Pede pra fazer vídeo de uma hora 45 minutos Uma hora e meia Gente, olha É difícil alguém ficar preso num vídeo A uma hora e meia Sem sair dali e ficar assistindo São raros Então Gosto a fazer vídeo mais curtinho Que daí o cara assiste ali rapidinho Depois ele assiste o outro Esses vídeos muito grandes Uma hora e meia Duas horas Nossa, você tem que ter Muita, muita coisa interessante Pra Pra prender uma pessoa ali num vídeo Principalmente no YouTube, né? Ninguém vai ficar uma hora e meia Uma hora e quarenta Assistindo um vídeo ali Ninguém não, né? Tem gente que fica Mas tem gente que não fica É muito, muito comprido Então eu prefiro fazer vídeozinho de dez minutos Cinco minutos Quinze minutos Que é mais prático Melhor pra enviar Melhor pra O pessoal assistir Às vezes tem gente que usa o celular Pra assistir os vídeos Aí gasta muitos Camais e tal A internet A franquia da internet Vai pro pau Passando um vídeo Uma hora e meia E tem gente que Enrola muito no vídeo Não, porque Ah, depois dos conversais eu mostro Não, eu já faço Já direto lá no assunto Já vou direto não Fazendo um assunto certo ali Que Eu faço os vídeos como assim Naturalmente assim Do jeito que Eu nem assisto vídeo novo Ah, eu tô coçando nariz E não tô nem aí Faço do jeito que Bem na tela Do jeito que eu sou naturalmente Não fico ensaiando muito vídeo não Pra Porque senão O cara fica ali E o cara fica enrolando 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 Né E quando eu vou assistir um vídeo Eu gosto de já Ver logo o assunto Tá em si, né Pra não ficar ali Perdendo muito tempo ali Se enrolando Vídeo Fica chato Quando eu comecei a fazer esse vídeo Eu Eu não imaginava Que alguém O pessoal gostava de vídeo Estrada De caminhão Essas coisas O Murilo lá Que deu O Murilo Estevam lá Que deu essa ideia Pra fazer vídeo E tal Eu falava Ah, rapaz Quem que vai querer assistir vídeo De caminhão Vídeo Estrada Não O pessoal gosta E tal Faz aí pra você ver Aí fiz o vídeo Aí fiz o vídeo lá Prechito da cofre Pegou lá Falei Nossa Encheu galera Encheu 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 É o pior rapaz Nem que pesa Né O pessoal gosta Mesmo desses vídeos Né Aí que eu comecei a fazer Porque antes Eu só tirava foto Né Tirava foto Das estradas Paisais Das flores Das cachoeiras Dos caminhão Mas eu imaginava O pessoal gostava Que eu não preciso de vídeo E a galera Gosta mesmo Aí eu comecei a fazer Esse vídeo aí Só que a comunidade Cresceu muito Gente Não tem como Assim Você ficar Interagindo individualmente Respondendo Todo mundo Falando Com as pessoas É muito difícil É muita gente E Não tem como Aí não é fazer Na medida do possível Eu vou lendo Os comentários Vou lendo Pegando as críticas Também Melhorei bastante Pra fazer os vídeos Antes não Não era Tão bom assim Aprendi bastante Também Aparei De mais responsabilidade Com as críticas Sempre Procura Melhorar em tudo A gente tá sempre Errando Eu sou perfeito Eu sou motorista 100% Certo Erro Bastante Também Constantemente Errando Mas a gente Tá sempre Aprendendo Com o pessoal Aí E Procura sempre Melhorar Quero agradecer O pessoal Que tá Tá assistindo Tá acompanhando Aí a vida De estrada E é isso aí Tem gente Que reclama Mas é Não sei o que Muito maçante Mas é a vida De caminhão Isso aí Toma café No estado Dá pouco Almoça No outro estado Janta lá No outro estado Dá pouco Dorme No outro estado Tá na cidade Daqui Daqui Meia hora Uma hora Tá na outra Cidade E Essa vida Essa rotina Entediante Da estrada Isso aqui Vira um tédio Também Vocês acham Que isso aqui Não é rotina Isso aqui É entediante A gente vai Vai sofrendo Também Porque Dormindo É enverado Deposto Todos os poréns Não é a pior Profissão do mundo Não é Tem suas vantagens Você é cansativo É cansativo Porque Você não tem Um convívio social Você não vive Com pessoas Queria se Trabalhar Numa empresa Assim Pessoal Sai tudo Pra almoçar De ficar Conversando Lá fora Telefone Tocando Atendendo Pessoal Pra cumprir Meta Ah Tem que cumprir Meta Não sei o que Aquela Movimentação De gente Pessoal Correndo Atrás Eu gostaria É assim Tem Fluxo De gente De contato Com as pessoas Aí você sai Nessa Estafel Pessoal Acordou Coitadinho Tá com frio Passou frio Também você derrubou A cobertinha Pra fora Da caixinha Ah Coitadinho Já vou fazer comida Pra você Tá Vou botar um leitinho Hoje tem leitinho Pra você Vou fazer um leitinho Morno Pra você Fica aí Na caixinha Tá se coçando Ainda Né Se não Acho que tem Comprar um remédio Pra você Genesi Tá se coçando Muito Vai lá pra caixinha Vai Não derrubar aí Não derrubar aí Genesi Então galera É corrido também A gente sofre Cansa Não tem contato Não tem contato Quem já tava falando Ali você pega Essa empresa Grande aí Pessoal Na sexta-feira Sai Vai nos bairrozinhos Conversa Pega amizade com todo mundo da firma aqui tá com fome, né? e a gente vai já aqui nessa vida de caminhão não tem isso, galera, a gente sempre fica sozinho fica o dia inteiro sozinho vai dormir sozinho, amanhece sozinho come sozinho e não tem essa interação é por isso que eu meio perco as datas não sei se é maio, se é abril, se é segundo se é tempo os dias as datas são tão insignificantes não vou falar de novo vai pra caixinha não derramarei então a gente fica tá meio estressado pelo fato de não ter uma vida social conversar com as pessoas e essa veneza veneza, 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 desse jeito não dá por favor o papai tá conversando tá se coçando, né? eu acho que eu vou perder logo mordeu você vai pra caixinha, vai troca o paninho aqui pega aqui, ó pega aqui, ó ai, que bonitinho ai, que bonitinho fica ali depois eu dou papadeiro ali eu paro lá no posto e dou um leitinho pra você então é essa vida social que a gente não tem que a gente não vive e é um serviço que a gente ganha mais ou menos não ganha muito vocês acham que eu ganho uma fortuna? eu falo brincando, ganho cinco, seis contas eu ganho três e meio, quatro contas não dá isso depende das viagens depende da comissão tem mês que dá mais tem mês que dá menos então eu tenho eu recebo o salário você tá insuportável, uma beleza o que que você tem? o que que você tem? sai daí desse buraco vai pra caixinha então eu ganho um salário fixo na carteira